Opa, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui num setup diferente, estou na mesa de trabalho aqui, porque a gente vai começar um novo momento aqui do nosso canal para programadores. Eu estava dando dicas, coisas que você tem que aprender e tal, mas agora eu queria começar a ensinar alguma coisa de verdade aqui, que é mais interessante, eu me divirto muito mais fazendo isso aqui. A gente tem, há bastante tempo aqui na Visa, a gente tem ensinado programadores a trabalhar com Linux. A gente tem um treinamento, um treinamento avançado de Linux, que a gente ensina uma vez por ano, a gente abre turma para esse treinamento apenas. E a gente faz também uma vez por ano uma semana especial, que é a Semana do Linux. Ela vai ser o mês que vem, então vai ser dia 22 de agosto, segunda-feira começa a Semana do Linux. Tem uma palestra por dia, focada no programador que precisa saber Linux, no trabalho de DevOps, no trabalho de manter a sua infraestrutura, automatizar o seu processo de desenvolvimento. E daqui até lá, a gente vai publicar durante a semana um vídeo por dia, sábado e domingo não, você tem mais o que fazer e eu também. Mas durante a semana, um vídeo por dia, a gente vai publicar uma pequena dica de Linux. É uma dicasinha só para você ir aprendendo, sempre tem uma coisinha que você não sabe, uma dica nova que pode te poupar algum tempo ou ensinar alguma coisa. Então vai ser uma dicasinha por dia, até dia 22, dia 22, a Semana do Linux, para você poder se inscrever lá, para você poder aprender um pouco mais de Linux e tudo mais. Então vamos aqui para a dica de hoje. E a dica de hoje é para iniciantes, para quem está começando agora, para quem acabou de chegar no Linux. Eu vou dar duas dicas básicas aqui do terminal que você vai gostar. A primeira delas é a seguinte, você pode completar os seus comandos com tab. Então, por exemplo, eu vou usar o comando history, eu digito hi e vou dar tab. E ele me mostra ali a lista de todos os comandos que começam com hi. Está vendo? E aí eu estou vendo ali, tem history ali na fila. Então eu vou colocar um s aqui e vou dar tab. Opa, agora a quantidade já diminuiu, ok? É history. Então, history e tab. History. Isso é muito legal, porque o que ajuda, inclusive, a completar coisas que não são comandos. Então, eu vou dar um ls aqui para você ver. E eu tenho aqui, por exemplo, uma pasta com esse nome enorme aqui, Android Studio Projects. Então, para eu dar um ls nessa pasta, eu teria que digitar Studio Projects. Que é chato, demora e tudo mais. Então, eu posso fazer assim, ls, an, o a maiúsculo, tab, e ele já completou e só tem agora três opções aqui para mim, ok? Vou colocar o s maiúsculo e tab, Android Studio Projects. Fazendo sem explicar, você vê como é rápido fazer. Então, isso poupa um bocado de digitação e é triste de ver o pessoal que está começando agora, aprendendo Linux. Às vezes tem uns nomes de pasta enormes, uns comandos gigantes e a pessoa digita tudo. É um sofrimento que você não pode ter. É uma perda de tempo que não faz o menor sentido. Então, aprende a usar tab. É uma dica simples, mas eu canso de ver gente que não aprendeu isso e está sofrendo aí na hora de usar o terminal, ok? Então, usa tab, tab para completar, vai poupar seu tempo. A outra dica que eu queria dar, você provavelmente já sabe, mas de vez em quando eu encontro alguém que não sabe, é a dica dos wildcards, os caracteres coringa. Então, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa na pasta Android e na pasta Android Studio Projects. Eu posso fazer assim, ls, Android, asterisco. Isso aqui, ao invés de ls, eu vou usar o comando echo, que só imprime. E olha lá o que ele fez. Android e Android Studio Projects. Quer dizer, asterisco quer dizer qualquer coisa. Então, eu vou pegar todas as pastas que eventualmente começam com, por exemplo, D maiúsculo. Está lá, ok? Então, o asterisco é um wildcard, um caractere coringa que a gente usa o tempo todo. Ao longo desse mês aí, dos vídeos diários, a gente vai mostrar outros caracteres coringa. É um dos outros jeitos de fazer esse completar. Você vai ver que fica bastante útil e tal. Mas essa é a dica básica para iniciante. Se você não sabe essas coisas ainda, está na hora de aprender. Acostuma usar o TAB e você vai ver, vai mudar a sua vida no terminal. Beleza? Está disponível para você o nosso curso gratuito. O curso para iniciantes, para programadores. Um curso de terminal do Linux. Chama-se Dominando o Terminal do Linux. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo aí. Vai aparecer aqui embaixo. Não sei onde é que você está assistindo. Se estiver no YouTube, aparece aqui embaixo, em algum lugar aí. Você pode clicar lá, coloca seu e-mail, se inscreve na nossa lista. A lista não tem spam. A gente não vai tentar te vender Viagra. Nada disso. A gente só manda na lista dicas de Linux. E quando a gente vai lançar um curso de Linux, a gente avisa a lista. É só isso que vai para a lista lá. Se inscreve na lista. Você vai poder fazer o curso gratuito. É um curso que a gente gravou aqui na Visio. Um treinamento informal. Mas você vai ver. É muito legal. Vale muito a pena. Você pode assistir a primeira aula sem assinar a lista, inclusive. Clica lá. Dá uma olhada na primeira aula. Você vai ver. Você vai gostar. Beleza? Valeu.